Saudações pessoal, tô chegando pra gente falar sobre escalação do Grêmio, o Filipão vai ter que quebrar a cabeça, o Grêmio tem vários desfalques pro jogo contra o Bahia, o Alisson se machucou, o Maicon tá machucado, Lucas Silva tá machucado, Wanderson tá suspenso, Thiago Santos tá suspenso, são vários jogadores que não podem atuar no Grêmio contra o Bahia. O que que eu faria? Já adiantando pra vocês, vai aparecer o campinho aqui do lado, já tô adiantando que é meio loucura tá, mas não tem problema, o que que eu faria? Eu faria isso aqui ó, poxa Cristiano Oliveira, o Elias, eu já falei aqui várias vezes, eu gosto muito do Elias, não é esse time que o Filipão vai colocar em campo, vamos deixar muito claro, mas eu queria expor aqui pra vocês nesse canal duas ideias minhas pra esse jogo. A primeira é a seguinte, eu gostei do Rafinha na esquerda tá, eu sei que é só contra o Cuiabá, que é um time limitado, eu sei disso, não precisa me dizer, mas eu também sei que o Cortes não dá resposta, eu também sei que o Diogo Barbosa não dá resposta, então se o Rafinha entrou na esquerda e foi bem, mantém o Rafinha ali, eu faria isso aqui ó, Juan como lateral direito, o Juan é rápido, tem posição física, e um lateral direito sendo um zagueiro de origem, acho que isso aqui daria um suporte legal pro Douglas Costa, desobrigaria, desobrigar não é o termo, mas daria uma aliviada no Douglas Costa em termos de marcação. Eu faria isso aqui, seguro o Juan lateral base, solta com tudo o Douglas Costa, mantenho o Rafinha na esquerda e boto o Elias pra jogar, eu gosto muito desse jogador. Isso é o que eu faria, vamos a algumas possibilidades do Filipão, eu quero te mostrar aqui nesse vídeo a escalação provável, a escalação possível, digamos, e uma loucura, mas tudo tem que ser considerado. Então, vamos a essas escalações, o que eu peço antes disso é muito simples, você chegou já a esse momento aqui do vídeo, peço pra que você deixe o like, se não fez isso ainda, like aqui embaixo, e para agora e te inscreve aqui no canal, clique em inscrever-se, vem junto com a gente, ativa o sininho de notificações e seja de uma vez por todas bem-vindo aqui ao canal. A escalação provável do Grêmio é essa aqui, a escalação provável tem o Rafinha na direita e não mais na esquerda, o Cortez na esquerda, o Filipão gosta do Cortez, enfim, já que não tem o Wanderson, vai recolocar o Cortez na esquerda e botando o Rafinha pra direita, o meio campo que eu tô botando como provável é esse aí, acredito que sim, que é Fernando Henrique que vai pro jogo junto do Vijaçante, o meia de volta ali, o Jean-Pierre, eu tô, de novo, é provável, mas não é certa, acho que mesmo que ele não tenha falado no Jean-Pierre na última coletiva, acredito que é o Jean-Pierre que vai pro jogo, e aí dos lados é isso aí, a Léo Pereira pela esquerda no lugar do Alisson, Douglas Costa e Borja, não tem dúvida que eles vão pro jogo, tá? Esse é o time provável. Eu quero também colocar uma escalação possível, que é basicamente os mesmos nomes, com duas mudanças consideráveis. É possível porque eu não descarto completamente o Darlan aparecendo nesse time, e o Darlan, você tá vendo, eu coloquei mais adiantado, mas daqui a pouco ele joga recuado, vai o Vijaçante pra frente, enfim, dá pra variar esse meio campo. E, na esquerda, Luiz Fernando, eu não vou descartar isso também, embora acredito que o Léo Pereira esteja acima do Luiz Fernando na hierarquia do Filipão. Mas só pra colocar esses nomes pra vocês também, poderia colocar o Matheus Sarará, que é um volante que o Filipão elogiou na última entrevista coletiva, poderia colocar o Vitor Bobson, são nomes especulados pra compor esse meio campo bastante desfalcado do Grêmio contra o Bahia. E tem uma formação que eu não tô vendo ninguém falar, talvez porque ela não é nem provável e talvez nem possível, pouco possível, mas que eu gostaria de deixar registrado também. Eu não faria, eu, Cristiano Oliveira, não faria, mas acho que não dá pra descartar, que é o Filipão fazer isso aqui, fazer o que ele já fez contra o América, montar três zagueiros, Juan, Jeromel e Kahneman, montar essa formatação de meio campo, essa loucura, seria um 3-4-1-2. O Filipão fez isso contra o América Mineiro, ele tentou fazer isso contra o São Paulo no segundo tempo, deu errado, porque o Alisson, que ele botou de ala pela esquerda contra o São Paulo, ao invés de ser um ala, foi um lateral, ficou lá atrás alinhado com o Cortes, fez tudo errado, mas ele já tentou jogar dessa forma duas vezes, contra o América Mineiro e também contra o São Paulo. E nenhuma das duas deu muito certo, é por isso que eu não consideraria essa escalação assim como uma possibilidade real. Mas talvez no íntimo o Filipão pense nela, eu só queria deixar registrado nesse vídeo, pra caso ele venha utilizar, a gente ter trabalhado a respeito dela também, tá? Mas vocês viram, são várias possibilidades, pode pintar Darlan, pode pintar Sarará, pode pintar o Jean-Pierre com mais uma chance, pode pintar Vitor Bobson, pode pintar Léo Pereira na frente, pode ser Luiz Fernando, Rafinha na direita, na esquerda. São muitas possibilidades, são muitas interrogações e certeza, mesmo só quando a escalação oficial for divulgada. Enquanto isso, a gente trabalha com essas tendências e eu quero saber também a opinião de vocês, a caixa de comentários está aberta aqui embaixo, pra que vocês coloquem a escalação ideal de vocês pro jogo do Grêmio contra o Bahia. Aliás, voltamos aqui no canal, depois do jogo, pra gente dar uma comentada no que foi, ou no que terá sido, o jogo do Grêmio contra o Bahia. Até lá, valeu!